Olá, concurseiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui dos Concursos Abertos, um quadro do Direção Concursos em que a gente vai te deixar atenado para todas as inscrições abertas aí durante essa semana de novembro. E eu vou começar com um edital que foi relançado, que é o concurso TJ Pará. Esse edital, as inscrições foram adiadas, mas elas voltaram agora e elas estão em andamento aí durante essa semana de novembro. Mas preste bastante atenção, com a republicação do edital mudaram a quantidade de vagas e também mudaram quais são os cargos e as especialidades. Então você tem que conferir, porque quem sabe aquele cargo que você estava esperando para se inscrever não está mais disponível. São 145 vagas agora, mais cadastro de reserva e as provas serão somente em janeiro de 2020. Os cargos são analista judiciário, oficial de justiça e auxiliar judiciário, com remunerações aí de 3 mil até 7 mil. E agora também, outro concurso que teve mudança na praça das inscrições foi o concurso Alap. As inscrições foram prorrogadas, então para você aí que não se inscreveu ainda, você tem mais essa oportunidade. São 129 vagas e preste atenção que esse concurso temos duas etapas e elas serão realizadas em diferentes datas. As provas objetivas serão aplicadas em fevereiro e as discursivas serão aplicadas somente em maio. Aqui os cargos são de auxiliar legislativo, assistente legislativo, analista e advogado legislativo, com remunerações de 4 até 11 mil. Outro concurso que também continua com as inscrições abertas é o concurso SP-PREV para o órgão que cura da previdência dos servidores públicos do estado de São Paulo. Aqui são 91 vagas para técnico e analista previdenciário, com remunerações de 3,4 mil a 9,4 mil. Para você que estudou bastante tempo para o INSS, é bom conferir esse edital, porque como se também trata de um órgão de previdência, pode ser que muitos conteúdos você já tenha estudado e você aqui pode ter uma vantagem. Agora, outro edital que também continua com as inscrições abertas é para a gente penitenciário de Santa Catarina. Aqui são 600 vagas para esse cargo que pede nível superior em qualquer área e as remunerações iniciais são de quase 4 mil, sendo de 3.900. Outro concurso também aí que você pode ficar de olho também nessa área de segurança pública é o concurso PM da Bahia. São mil vagas para o cargo de soldado, com provas somente para janeiro do próximo ano. E aqui a remuneração após você passar por toda a graduação é por volta de 3 mil reais. Um cargo aqui de nível médio para você que também tem esse sonho de entrar nessa área de policial. E agora para a área fiscal, ISS Osasco continua com as inscrições abertas. São 15 vagas para fiscal tributário, com remuneração inicial por 7 mil. Aqui você precisa ter cargo superior em qualquer área e a banca é a Vunesp. Provas também somente em dezembro. E agora vou falar dos concursos que antes dessa semana de novembro nós temos vários editais que vão encerrar as inscrições. Então, para você não perder nenhuma oportunidade, eu vou te falar quais são essas para você ficar de olho. E o primeiro é o concurso Alep da Assembleia Legislativa do Piauí. 41 vagas para o cargo de consultor e assessor legislativo, lembrando que são diversas especialidades, então você tem cargos aqui de nível médio e nível superior e você pode, quem sabe, ter ali um cargo para a sua área. E as inscrições terminam na quarta-feira, dia 6. E aqui as provas vão correr somente em janeiro. O concurso TJ Rio Grande do Sul também vai terminar as inscrições. Aqui esse edital que oferece somente três vagas mais cadastro de reserva para o cargo de oficial de justiça classe O. As provas vão acontecer somente em fevereiro e a remuneração inicial é até nove mil reais para um cargo de nível médio. Aqui as inscrições vão terminar terça-feira e eu reforço que a gente está esperando também outro edital para o TJ Rio Grande do Sul que deve trazer mais vagas, mas você já pode começar a treinar os seus conhecimentos aqui nesse sertão. Então você não perca essa oportunidade. E outro concurso que também vai encerrar as inscrições é o ISS Porto Alegre, outro sertame da área fiscal, duas vagas para auditor fiscal e olha essa remuneração inicial, é de até quinze mil. Você precisa ter nível superior em qualquer área e as provas estão marcadas para dezembro. Aqui as inscrições terminam terça-feira, então você aí que quer entrar na área fiscal não perca essa oportunidade. E esses foram os concursos abertos dessa semana e se você quer saber sempre quais são as melhores oportunidades, se inscreva e ative o sininho porque todo domingo nós trazemos quais são os concursos abertos da semana para você não perder nada. Esse foi os concursos abertos e eu te encontro aqui novamente no próximo domingo.